Salve, salve galera, firmeza? Mano, tá começando mais um vídeo E eu sei que fazia tempo que eu não enviava um vídeo Que é por falta de ideia também É, às vezes desanima Mas galera, não acabou o canal, vai sempre existir Mesmo que eu envie vídeo uma vez por ano E é isso aí, mano E é o seguinte, hoje eu tô com um desafio aqui Que eu, os caras do Children of Poseidon É um canal também do Youtube, muito foda Confere lá, vou deixar na descrição Então, mano Eu vi que eles enviaram um vídeo lá, é É o desafio da comida de cachorro Tipo, dog challenge, alguma coisa assim E eu resolvi regravar, eles enviaram ontem, eu acho Eu achei legal, tava no meu alcance E eu resolvi regravar, achei da hora E é o seguinte, o que que consiste? Você pega comida de cachorro Coloca, que a gente vai precisar do potinho também Comida de cachorro Vai comendo a comida de cachorro inteira E depois vai bilhete Mas é isso aí, mano Curte a nossa página que tá aqui embaixo Se inscreve no meu outro canal lá e É nóis Vamos colocar as coisas aqui Bom Tá aqui Vamos ao desafio, então Um Dois Três Caralho É amargo pra caralho Nossa, velho Mano Parece nem umas pedrinhas no meio Olha o tubo que tem Puta merda Nossa, é azedo Mano Mano É comida de cachorro, esse tio É amor Tô comendo a cachorro, né Hum Eu espero Por que que eu fiz pedra Nossa, porra Tô comendo a cachorro Não tô aqui Deu mal Mano, tenta fazer Tenta fazer Vai, que frescura Pelo menos Pelo menos o leite da maçã Ah, meu sal Acho que entendi Por que que o leite Eu não escuro É da maior Por que Deve que Ó Dá uma colherada Caprichada Agora, hein Hum Eu sei dizer que é o mesmo É muito seguro Dá Uma vez, hein Não vai dar Não vai dar Pra comer tudo Nossa, mano Nossa Pior que eu não sei, velho É muito esquisito É amargo Aí você imagina Que a raça Com a mulher De cachorro, velho Mano Isso é louco Se alguém quiser Tentar gravar Esse desafio aqui E mandar, velho Manda aí A gente vai dar Nossa Nossa Vamos lá É, eu tenho pasta, velho Olha isso Parece aquela sopa De escola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é um pouco. Depois vou picar. Depois vou picar. Não vou picar mas um pouco. Muito muito muito, amor. Então vai Mano Meu bagulho é uma pasta Não dá nem pra comitagem aí Você não gosta de vídeo nojentinho O caralho é quatro? Posso sair, velho Meu bagulho é louco Olha Eu não vou aguentar isso Aqui Última não Vai ficar meio longo Mas danado Hum Vai 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 Vamos lá Ó Última colherada Ia sobrar só isso aqui Eu não vou conseguir É muito passar só isso aqui A última Então vamos lá Chega Hum Hum Vou imaginar que é um Boa Não dá pra imaginar que boa nenhuma Isso aqui é um tanto de graça, velho Parece que tem pele no meio Só um cachorro gosta disso É que é um pouco Hum 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 Eu posso comer muito isso aqui com a gente Para completar aqui, olha Eles goarem Mano É isso aí Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito Se você já é inscrito, deixe seu like aí, seus comentários É isso aí É nóis E até o próximo vídeo, galera Falou E Crazy, porra Não é um leite, não é um leite Não é um leite Não é um leite, não é um leite Ai Obrigado.